O chumbo tá grosso pro lado de Bolsonaro depois que foi revelada nessa investigação que mostrou que ele e os seus companheiros ali do exército planejavam um golpe de estado e com isso matar o presidente Lula, o Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Lembrando, pra você que não tá sabendo, a PF trouxe à tona aí uma investigação e descobriu que o Bolsonaro, junto com alguns militares, planejavam matar o presidente Lula, o Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, tá? Inclusive, houve aí uma reunião dos chamados kids pretos, que são militares, né, da ativa ou da reserva do exército, especialistas em operações especiais, né, são treinados, ele tem um treinamento diferenciado e essa turma fez uma reunião na casa, sabe de quem, gente? De Braga Neto, isso mesmo, Braga Neto acolheu essa turma aí pra discutir esse plano de assassinato e olha, gente, não sei porque esse cara ainda não tá preso, viu, mas eu tenho certeza que falta pouco pra ele ver o sol nascer quadrado, tá? Tanto ele quanto o Bolsonaro, porque olha, essas informações, essa operação aí da PF é muito séria, mostra o quanto a nossa democracia, né, tava abalada e olha, continua, né, porque essa turma tá solta e a gente não pode esperar menos do que isso aí que eles fizeram, né, porque são golpistas de fato e olha, o Jornal Nacional, como eu disse a vocês, fez uma grande reportagem mostrando com detalhes cada pedacinho dessas operações aí, uma reportagem gigante e é essa reportagem que eu vou deixar aqui pra vocês acompanharem, tá? Mas antes, só peço que você já deixe o seu like nessa publicação, deixe o seu comentário aqui pra gente, é muito importante e se inscreva também aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo sobre esse assunto e sobre os demais assuntos, né? Agora vamos pro vídeo da reportagem do Jornal Nacional que foi épica, viu? Vamos dar uma olhada. A Polícia Federal prendeu hoje quatro militares do Exército e um policial federal, todos suspeitos de planejar os assassinatos do presidente Lula, do vice-geral do Alckmin e do ministro do STF, Alexandre de Moraes, em 2022, após a eleição. Segundo a Polícia Federal, o plano criminoso de golpe de Estado, chamado de Punhal Verde Amarelo, teria sido discutido na casa do candidato a vice de Jair Bolsonaro na chapa eleitoral derrotada nas urnas. O general Braga Neto, que comandou o Ministério da Defesa e a Casa Civil na presidência de Bolsonaro. Antes das sete da manhã, todos já estavam presos. Eles são suspeitos de envolvimento em atos contra a democracia e de planejar mortes de autoridades. A operação contra golpe teve manifestação favorável do Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, e foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Na decisão, Moraes afirmou que os elementos comprovam a existência de gravíssimos crimes e de extrema periculosidade dos agentes integrantes de uma organização criminosa, com o objetivo de executar atos de violência, com monitoramento de alvos e planejamento de sequestro e, possivelmente, homicídios dele mesmo, Lula e Geraldo Alckmin. Em Goiânia, a PF prendeu o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, do Comando de Operações Especiais. No Rio, o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira. Na época das suspeitas, os dois eram majores. Também no Rio, a PF prendeu o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima e o general de brigada Mário Fernandes, o único militar da reserva entre os presos. Mário Fernandes foi o número dois da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo de Jair Bolsonaro e, no ano passado, começou a trabalhar no gabinete do deputado federal Eduardo Pazuello, ex-ministro de Bolsonaro. Em Brasília, a PF prendeu o policial federal Vladimir Matos Soares, suspeito de fornecer criminosamente informações sobre a segurança de Lula aos investigados. Ele chegou a atuar na segurança do prédio onde Lula ficou hospedado na transição de governo. Agentes cumpriram também um mandado de busca em endereços do capitão Lucas Guerelos. A PF afirmou que trata-se, a rigor, de um verdadeiro planejamento com características terroristas, no qual constam descritos todos os dados necessários para a execução de uma operação de alto risco. O Procurador-Geral da República considerou que a permanência dos investigados em liberdade põe em risco a garantia da ordem pública. Os quides pretos, também conhecidos como forças especiais, são militares da ativa ou da reserva do Exército, especialistas em operações especiais. Mauro Cid, ex-braço direito de Bolsonaro, era um dos quides pretos que ocuparam cargos no governo anterior. Como parte do treinamento, os quides pretos aprendem a atuar em missões com alto grau de risco e sigilo. Quatro foram presos hoje. Um deles, o general da reserva Mário Fernandes. Ele foi citado por Mauro Cid como um dos militares mais radicais. Trabalhou no governo Bolsonaro no mesmo período de Cid e chegou a ser ministro substituto da Secretaria-Geral da Presidência. Segundo as investigações, Mário Fernandes é um dos responsáveis por criar os arquivos onde foram armazenadas as informações do grupo, com os planejamentos do assassinato de Lula, Alckmin e Moraes e de instituir um gabinete de crise a ser montado após a execução do plano. A PF destaca que Mário Fernandes participou dos acampamentos golpistas, em dezembro, quando ainda ocupava o cargo de chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República, possuindo estreita proximidade com o então presidente Jair Bolsonaro. Com Hélio Ferreira Lima, a PF encontrou planilhas do planejamento golpista, com várias menções à fraude eleitoral que nunca foram comprovadas. Rafael Martins de Oliveira é suspeito de monitorar ilegalmente o ministro Alexandre de Moraes. O quarto preso hoje, Rodrigo Bezerra Azevedo, chegou a dizer em uma conversa que o grupo perdeu a finalidade. Segundo a PF, possivelmente pelo fato de não ter sido consumado o golpe de Estado. A Polícia Federal afirma que o general da Reserva, Mário Fernandes, elaborou o plano em novembro de 2022, logo depois das eleições. Segundo a PF, os militares discutiram o plano na casa do general Braga Neto, que foi ministro da Casa Civil e da defesa de Jair Bolsonaro, e candidato à vice na chapa dele, derrotada nas urnas. A reunião foi em 12 de dezembro, três dias antes da data escolhida para os crimes. Mas meses antes, em julho, numa reunião ministerial, com a presença de Bolsonaro, o general Fernandes já falava em golpismo, adotar medidas alternativas, e fez referência ao golpe militar de 1964. A PF encontrou uma mensagem de áudio enviada pelo general Mário Fernandes no dia 8 de dezembro daquele ano, ao tenente-coronel Mauro Cid, então ajudante de ordens de Bolsonaro. O general indica ter conversado pessoalmente com o então presidente Bolsonaro. Mário Fernandes diz, Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, que isso pode, que qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Aí na hora eu disse, pô, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. No dia 12 de dezembro, Lula foi diplomado presidente eleito em Brasília. Naquele mesmo dia, apoiadores radicais de Jair Bolsonaro promoveram atos de vandalismo na capital. A PF diz que havia um verdadeiro planejamento com características terroristas e que o plano dos golpistas dispõe de riqueza de detalhes, com indicações acerca do que seria necessário para a sua execução e até mesmo descrevendo a possibilidade da ocorrência de diversas mortes, inclusive de eventuais militares envolvidos. Ainda segundo a PF, foram consideradas diversas condições de assassinato do ministro Alexandre de Moraes, com uso de explosivo ou envenenamento em evento oficial público. Já para a execução do presidente Lula, os golpistas levantaram a possibilidade de utilização de envenenamento ou uso de químicos para causar um colapso orgânico, considerando sua vulnerabilidade de saúde e ida frequente a hospitais. De acordo com a PF, o general Mário Fernandes imprimiu o planejamento do punhal verde e amarelo no Palácio do Planalto e levou o documento para o Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência. No dia 15 de dezembro de 2022, pelo menos seis militares participaram de uma ação que tinha como alvo o ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal descobriu que, para dificultar o rastreamento das atividades ilícitas, os criminosos habilitaram linhas frias de telefonia móvel em nome de terceiros e criaram um grupo denominado Copa 2022. Cada integrante do grupo recebeu um codinome associado a países Alemanha, Argentina, Áustria, Brasil, Japão e Gana. Segundo a Polícia Federal, as mensagens demonstram que os investigados estavam em campo, divididos em locais específicos para, possivelmente, prender o ministro Alexandre de Moraes. Às 8h33 da noite de 15 de dezembro, um dos integrantes informou por mensagem estar no estacionamento de um restaurante no parque da cidade. Alexandre de Moraes percorre um trajeto próximo ao parque para voltar para casa. Estou na posição, responde outro integrante do grupo identificado como Gana. Segundo a investigação, ele estava próximo ao apartamento funcional onde mora o ministro. Ok, qual a conduta? Pergunta o homem que estava no estacionamento. Aguarde, diz um terceiro militar apontado pela PF como líder do grupo. 24 minutos depois, um quarto integrante manda uma mensagem. Estou perto da posição. Vai cancelar o jogo? O líder do grupo, então, confirma o cancelamento da ação. Abortar. Áustria. Volta para local de desembarque. Segundo a Polícia Federal, o grupo cancelou a tentativa de capturar o ministro Alexandre de Moraes porque a sessão do Supremo daquele dia terminou mais cedo do que o previsto. E, pessoal, queria deixar um recado importante aqui para vocês. Se você tem interesse de trabalhar ou mesmo de fazer uma renda extra trabalhando diretamente da sua casa, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado de uma oportunidade aí para você poder trabalhar usando apenas um celular ou um computador, tá? E o melhor, podendo ganhar em dólar. No link, você vai ser direcionado a falar com o Thiago e lá ele vai te mostrar o que você precisa fazer para ganhar dinheiro imediatamente. É isso mesmo, pessoal. E não, pessoal, não é golpe, não é tigrinho, não é bets. É oportunidade de verdade, tá? Clica no link. Já tem gente ganhando dinheiro com essa oportunidade. E se você quiser fazer parte desse time, é só clicar no link. E aí